Eu partindo de casa e deixando pra trás Alguns pedaços da minha vida E eu partindo bem cedo e deixando os seus dedos Seus abraços, meu velho abrigo Corre um rio no chão Rasgando a serra Parece água de Deus Ou quem sabe, talvez De alguém que não soube bem dizer adeus Ou quem sabe, talvez De alguém que não soube bem dizer adeus Eu passando em resente Uma lua se acende Como se apaga A luz do seu quarto E eu passando em penedo E pensando em segredo Você dormindo Talvez me esquecendo Anoitece da cor Do céu vestido No dia azul de abril Mas o tempo fechou Não sei E eu sinto que já vai chover Mas o tempo fechou Não sei E eu sinto que já vai chover Eu sinto que já vai choveu Seja lá Naoitece da cor E eu sinto que já vai chover O que é isso?